Todo mundo tem a sua dica, sabe, tem o seu estrogonofe preferido e eu não sou um cozinheiro profissional, eu sou um amador, completamente amador, aventureiro na cozinha então por isso que no vídeo que tá rodando agora já no nosso site aqui, na nossa live é justamente isso de ser um estrogonofe a ladrago, tá bom? Que é bem simples, né? Ah, não! Estrogonofe a ladrago, já ele já botou inclusive... Não, e olha o vídeo, o Stout, ele tava de aventalzinho, ali cortando... Agora tem aqui a nossa versão da Ana Maria Pra provar, porque o Cleo duvidou de mim no meu outro vídeo, então, né? Olha ali, cortando o alho com uma agilidade Isso, e é bem simples, ó, uma cebola grande, dois dentes de alho e 200 gramas de cogumelo Paris fresco, in natura não aquele em conserva, pica tudo, tá certo? E também 800 gramas ou 1 quilo, você depende aí, de patinho ou de colchão de dentro Pica bem, é importante que tanto os legumes, né? Quanto a carne, seja cortada do mesmo tamanho, pra ter o mesmo que são os mesmos cozimentos Não tem diferença Mais ou menos uns 5 minutos na frigideira, bem quente, só um fio de óleo E na mesma frigideira, frita a cebola primeiro, tá? Depois você frita o alho, depois o cogumelo, volta a carne pra frigideira Coloca o creme de leite, que é uma caixinha de creme de leite, de preferência O Nestlé, tá? De preferência, mas não precisa ser Ou aqueles de latinha também Depois deixa, né? Cozinhar, vai reduzir na verdade Coloca noz-moscada, tá certo? Corrige com sal também, sal a gosto e pimenta a gosto Se ficar um pouquinho grosso, pode colocar um pouquinho de leite pra deixar no ponto E tá pronto Com arrozinho branco, batatinha palha, um tomatinho cereja, tá feito aí o nosso estrogonofe É super fácil Gente, eu tô olhando as imagens, eu tô babando Ele não aparece na imagem, né? Ele apareceu no início ali de avental, mas não aparece ali, aquela mãozinha ali A gente tem que acreditar que é dele Mas no final, agora tá aqui, eu vou aparecer ali comendo Eu vou aparecer comendo Corta direitinho, hein? Isso, não, eu tô bem treinado, bem treinado Olha ali, ó Gente, que isso Vai ficar na nossa live depois um recorte pra quem quiser voltar ali Tem, né? Pra assistir o drago, cozinha E qual a tua sugestão de vinho pra... É um cabernet Sauvignon, tá bom? Porque nós tivemos aqui, o mês passado Aqui em Bento Gonçalves, 12º Brasil Wine Challenge Que reuniu mais de mil amostras de vinhos De 14 países E 85 especialistas De 7 nacionalidades Escolheram esses vinhos E num desses vinhos, que é um vinho brasileiro Que é chamado aqui, o nosso Até separei aqui, ó É o Valmarino Tá bom? Terroir Cabernet Sauvignon 2020 Da vinícola Valmarino De Pinto Bandeira É um vinho espetacular E foi uma das amostras escolhidas Nesse festival Ganhou uma pontuação altíssima Por especialistas do mundo inteiro Isso que é interessante Aqui na nossa Serra Gaúcha Além do Valmarino Que casa muito bem com esse estrogonofe A minha dica também É um taná pra quem vai fazer um outro churrasco Uma carne mais vermelha 3T Que são 3 safras Da vinícola Antônio Dias Vinhos Finos Que fica no Alto Uruguai Em Três Palmeiras Fala, Cléo Serve um de garrafão Serve também, Cléo Serve Porque eu só tenho vinho de garrafão E é muito bom, Cléo Por sinal, tá bom? É muito bom, exatamente Então tá bom Vou usar esse, meu tia Então fica a nossa dica aí Abraço, Dragão Abraço Abraço